Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trouxe para vocês aqui o Sony S, o primeiro tablet da Sony a chegar no Brasil. Já adiantando um pouco o resumo desse review, eu tenho que dizer que eu gostei bastante desse tablet, ele é bem diferente dos que a gente encontra por aí e tem umas vantagens bem legaisinhas que eu já vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, vamos falar do design. Assim de cara, a gente pensa que ele é igual aos outros, moldura preta em volta da tela. Mas, quando a gente olha aqui do lado, o foco não vai ajudar muito a gente, sinto muito a todos. Quando a gente olha aqui do lado, a gente vê que ele é diferente. Ele tem esse meio que formato como se você abrisse uma revista, um livro, e virasse ele para trás. Inclusive, é esse o objetivo da Sony com esse design. Fazendo assim, a Sony mantém a maior parte do peso do tablet aqui. Então, quando você segura ele, assim, nesse formato de livro, de leitura, dá a impressão de que ele é mais leve do que ele realmente parece. Porque tem menos peso aqui e mais peso aqui. Então, ele é justamente indicado para quem quer ler, etc, entre outros, que eu já vou explicar. Ele tem, então, essa parte aqui, que é justamente onde você pega, fica mais fácil de pegar o tablet e ler e segurar ele na mão. Mas, isso não impede que a gente ache ele bem diferente do que a gente vê por aí. Ele é até muito grosso, porque a gente está acostumado a virar um tablet. Aqui atrás, é como se a página acabasse, chegasse aqui ao final e a gente tem aqui atrás. Então, aqui ele é brilhante, infelizmente, preto piano, mas ele tem uma certa... Uma certa texturazinha que a gente tem aqui. Aqui atrás a gente tem dois pezinhos de borracha. Não querendo estragar a graça, mas é justamente para jogos que a gente tem esse negócio aqui. Também é um pouco para escrever, para deixar ele assim. Ele fica ligeiramente inclinado, você pode escrever e jogar. A gente também tem aqui atrás câmera, logotipo da Sony. Ih, vocês não vão conseguir ver direito aí. Vamos colocar o foco aqui. Hum, essa câmera bobona não quer colocar o foco. Vamos ver assim. Pegou. Então, aqui a gente pode ver o logotipo do Playstation. Ou seja, vem coisa boa por aí. Aqui a gente tem saída de som. Aqui o lugarzinho para você colocar uma cordinha. Isso também é uma coisa bem diferente. É um tablet que vem com cordinha para não cair da mão. Como se fosse um videogame e um console de mão. Aqui a conexão para o carregador e para a conexão com o computador. Aqui a gente tem... Entrada para fones. Aqui debaixo dessa tantinha difícil de tirar. A gente tem aqui... Vamos ver se eu consigo mostrar. A gente tem aqui uma entrada para cartão SD. Não é micro SD. Isso é outra coisa diferente nele. A gente tem micro SD. A gente tem SD normal aqui. Obviamente ele também aceita o meu joystick da Sony. E aqui a gente tem uma micro SD para conectar a computadora. Aqui em cima a gente não tem nada. Aqui desse lado. Olá foco. Não, não quer falar oi para mim. Hoje está mimimi para caramba essa câmera. Mas vamos ignorar isso. Então aqui a gente tem um botão de reset. Aqui mais uma saída de som. Aqui a gente tem botão de volume. Aqui um LED que pisca quando ele está carregando e tem aviso, etc. E o botão de energia. Deixa eu voltar ele aqui aos normais. E aqui na frente a gente tem a tela com a câmera. Dá para ver que é uma tela que junta muito dedo. O peso dele... Não é... Não é dos mais pesados. Mas como eu falei tem aquele negócio aqui também aqui em cima. São 600 gramas. Não é uma coisa assim muito leve. Mas enfim. Por mim já está ótimo para... Já está ótimo como peso. Então aqui a gente tem ele. Eu vou aumentar o brilho da tela para a gente enxergar bem melhor aqui. Agora sim. A gente tem tela brilhante. Vamos inclusive colocar aqui. Acertar tudo de jeitinho. Então tá. Então eu vou mostrar as coisas aqui para vocês. A tela. A tela geralmente é coisas da Sony. São coisas que tem boas telas. E essa daqui realmente também é muito boa. Tem 9.7 polegadas. Ela é TFT capacitiva. E tem resolução de 800 por 1280. Ou seja, é HD. Tem 18 milhões de cores. Ela tem uma tecnologia chamada True Black. Que garante que os pretos fiquem mais pretos. Tá dando muito reflexo aqui. Que porcaria. São realmente pretos muito bons e escuros. Não é AMOLED. Mas ainda assim. Uma belíssima de uma tela. O que a gente tem aqui em hardware e processamento. Ele não tem muita surpresa. É um NVIDIA Tegra 2. 1 GHz dual core. Não é assim. Um super negócio. Mas também. É um bom. É uma boa plataforma. Um hardware interessante. Tem 1 GB de RAM. E tem conexões normais que a gente encontra. A gente tem Wi-Fi. A gente tem GPS. Deixa eu mostrar aqui. A gente tem Wi-Fi. GPS. Com a GPS. Desculpa. Só a GPS. Não tem a GPS. Tem a DLNA. Que é aquela tecnologia. Para você se comunicar. Com outros aparelhos eletrônicos. Etc. Bluetooth 2.1. E tem também. Inclusive. Infravermelho. Por que? Porque como ele é dedicado. A entretenimento. A gente tem até aqui. Um aplicativo. Que eu vou mostrar para vocês depois. Mas como ele é dedicado. A entretenimento. Ele tem inclusive. O infravermelho. Para agir. Como controle remoto. Isso também. É bem legal. Infelizmente. Não tem modelo. Com 3G no Brasil. Então. Você tem como estar só com Wi-Fi mesmo. Entre sensores. Ele tem acelerômetro. Giroscópio. Bússola. E de luminosidade. Que a gente já. Já tem. Falando um pouco aqui. Já que a gente falou do hardware. Mostrar alguns jogos. Bons para vocês. Vamos ver. Glória em Glory. Que costuma ser um jogo. Bem pesado. E ainda assim. Ele rodou. Sem problemas aqui. Coisas como também. Frontline comando. GTA 3. Não teve nenhum lag. Multitarefa. Ele só teve problemas. Depois que a gente passou. Dos 15 aplicativos. Albertos. Ao mesmo tempo. Então. Realmente. Processamento. Não é um problema. Para ele mesmo. Ele não tendo. 1.4 GHz. Dual Core. Ou nenhum. Processador. Quad Core. Ele se saiu muito bem. Nas tarefas de processamento. Vamos ver aqui. Joguinho pronto. Vou jogar um pouco. Para vocês verem. Jogar um pouco. Porque esse jogo é meio viciante. Lógico. Eu já não quero mostrar nada. Para vocês mesmo. Para que eu preciso de velocidade. Não. Obrigada. Não. Obrigada. Opa. Não quero nada disso. Então. Vamos no Fight. Vamos deixar até aqui. Opa. Não gente. Eu quero botão de volume. Vamos deixar aqui. Bem alto o som. Vamos. Vamos. Gráficos. Então. Vou jogar mal daqui. Mas enfim. Vocês podem dar uma olhada. Poxa. Eu não estou. Eu não estou muito bem aqui. Vamos lá. Olha. Eu jogo isso melhor do que vocês imaginam. Tá. Ó. Gráficos bons. Olha que bonito. Estou. Estou falhando em tudo aqui. Mas é para vocês verem que. Antes que eu morra e passe vergonha. Vamos continuar. Já deu para vocês perceberem que o processamento dele é bem legal. Então. Continuando aqui. A gente vai falar do sistema operacional. Que é outra coisa bem legal dele. Ele já vem com o Ice Cream Sandwich. Vamos ver vocês aqui. Sobre o tablet. A gente está aqui. A versão 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Isso é muito legal. Ele já vem com esse. Ele já vem com esse sistema dentro dele. Para tablet. Na verdade. Ele fica bem parecido com o Honeycomb. Que é o que a gente está acostumado a ver em tablets. Que é a versão 3.0 do Android. Mas aqui. Ele tem umas melhorias. Que é as melhorias da Screen Sandwich. Ficou mais adaptado. Tanto para o smartphone. Quanto para a tablet. Eu achei maravilhoso. Uma das coisas. Por exemplo. Que a gente pode ver. Não sei se aqui vai ter. Puxa. Ah. Puxa. Tinha aqui. É. O que vai ter. É. Vocês podem ver aqui. Que agora o menu. São esses três pontinhos aqui em cima. Não tem mais aquele botão de menu aqui embaixo. São esses três botõezinhos. Esses três pontinhos aqui em cima. Aqui na organização dos aplicativos. É interessante. Também. Você pode organizar eles. De A a Z. Ou pelos mais recentes baixados. O que acaba sendo. Uma mão na roda. Quando você precisa procurar alguma coisa. Estou indo muito lerdinha. Vamos dar uma apressada aqui. Ele tem suporte para Java. Flash. E tem também o Sony Link. Que permite a conexão do. Do Sony S. Com outros produtos da empresa. Para trocar arquivos. Fotos. Vídeos. E etc. Aplicativo. Como vocês podem ver aqui. Vem cheio de bagulhete da Sony. E do Gmail aqui. Apresentando aqui. Rapidamente. A gente tem a agenda. Aqui. O jogo que eu baixei. Calculadora. Câmera. O chatting grupo do. Do Google Plus. Configurações. Controle remoto. Ele vem com o jogo do Crash Bandicoot. Que já já vou falar disso para vocês. A tecnologia DLNA. Que não era para eu querer ter entrado. Mas vamos sair daqui. Downloads. E-mail. O Flash. Galeria de fotos. G-mail. O Google Plus. G-talk. Um guia de ajuda. Latitude. Leitor de música. Leitor de vídeo. O Livros. Que infelizmente não funciona muito bem aqui no Brasil ainda. Local. Ele tem o Load Runner X. Mapas. Aqui eu baixei também. Um aplicativo de controle remoto também. Vamos dar uma entradinha aqui para vocês verem. Ele ensina aqui como você utilizar o controle remoto. E aqui ele abre. Você adiciona um registro. Você registra uma TV, por exemplo. Tem esse Music Unlimited. Que é um aplicativo da Sony que dá acesso a músicas. Mas não está disponível aqui no Brasil. Ou seja, a Sony não teve muito cuidado em adaptar as coisas desse tablet. O tablet em si para o Brasil. Música. Ou seja, tem também dois aplicativos. A Sony colocou alguns aplicativos repetidos com o do Google. Então tem leitor de música e tem o Música do Google. E também tem esse Music Unlimited. Não precisava de tudo isso. A gente tem o navegador. Tem navegador GPS. Tem uma Switch Office. Tem o Personal Space. Que também é tipo um serviço de arquivo nas nuvens da Sony. Vamos sair daqui agora. Não precisa me mostrar isso. Pesquisa. Pessoas. Que é o Contatos. Que também tem no Google. Pinball Heroes. Que é outro jogo que vem nele. Play Store. A PS Store. Já vamos falar dela. Um Reader. Que também é um leitor de e-books. Que também não tem as coisas disponíveis aqui no Brasil. Um Relógio. Aqui tem o Select App. Que também é uma lojinha da Sony. Uma lojinha de apps. Social Feed Reader. Que é tipo um Blur. Ele junta todas as suas redes sociais aqui. Transferência de arquivos. Vídeo Unlimited. Que também é um serviço que não está disponível aqui. Ainda assim está aqui. Vídeos. Um. Ali a gente tem o YouTube. E aqui ele também testa a sua conexão Wi-Fi. Na verdade não são muitos aplicativos. E na verdade não são exatamente muito úteis para a gente. Então. Agora o que eu quero falar para vocês aqui é o grande destaque da tablet. A gente tem aqui a PS Store. É uma loja exclusiva da Sony. Que tem jogos Sony. E quando a gente pensa em Sony. Quando a gente pensa em Sony. A gente logo pensa em Playstation. E é justamente isso que é legal. Ele é o único. Ai meu Deus gente. Ele é o único tablet no Brasil. Que é autorizado. É Playstation Certified. Isso é super legal. Por que? Porque a gente tem aplicativos de qualidade aqui. Vamos ver aqui. Vou mostrar para vocês. A gente tem. Nada. Porque a Playstation Store está me trolando. Ah francamente. Tchau para você. Então o que significa? Playstation Store são os bons jogos criados pela Sony. E também significa que você pode ler jogos de Playstation 1. Primeira geração. Aqui. Então por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui. Um deles que é o Crash Bandicoot. Eu tinha um. Ele vem com os controles do Playstation 1. Eu tinha um Playstation 1. E um dos meus jogos preferidos. Era Crash Bandicoot. Então esse daqui. Para mim é super legal. Você dá. Select aqui. E tem. Esse saudoso jogo. Da Sony. Ele já vem no tablet. Então esse jogo. E aqui os outros dois que eu mostrei. Ele já vem. Puxa. Bem na fase do Sharefront. Lá vou eu pagar mais um miquinho. Vamos lá. E é bem do jeito que você jogava ele no. Eu vou morrer aqui. Porque eu não estou jogando direito. Mas é bem do jeito que você jogava ele no Playstation 1. É um pouquinho diferente. Porque não é. Não são os botões físicos. Mas. Ainda assim é super legal. Ele também vem. Cheio de widgets aqui. Como você pode. Perceber. Ele tem. Um monte de coisa. Como é o Ice Cream Sandwich. Os widgets dele. Ficam. Aqui no final. Os aplicativos. Então. Essa coisa do. Do Playstation. É a maior vantagem dele. E também. É super legal. Ele tem. Como a gente viu. Uma. Uma conexão. Micro USB. Isso permite. Que você. Tanto pelo micro USB. Quanto pelo Bluetooth. Que você possa. Ligar. Os controles. DualShock 3. No S. Ou seja. Você pode jogar com o controle do Playstation. No Sony S. Então. Essa. É a maior vantagem do Sony S. Você tem praticamente. O Playstation portátil. Na sua mão. A câmera. Sony. É geralmente conhecida. Por ter boas câmeras. E aqui. A gente teve até que. Uma boa surpresa. Normalmente. Câmera de tablet. Não é muito boa. Mas aqui. A gente teve até que. Um bom resultado. Como o Pombo Pi. Está dormindo. Essa hora. Eu vou pegar para vocês aqui. Um outro amigo meu. Que é o. O Wally. Então. Ele tem foco. Aqui. Ele não vai dar o foco. Vamos ver um pouco aqui. Ai meu Jesus. Vai tirar foto. Ele tem. Um bom foco. Tem um bom macro. Que obviamente. Não vou conseguir tirar direito. Mas mostrando. Umas outras fotos. Para vocês. Que eu tenho aqui. Que eu tirei com ele. A gente pode ver. Que ele tem. Um bom foco. Aqui. Essa daqui. Dá para você aumentar. Bastante a foto. Fica bem interessante. A foto. Ela tem um pouco de ruído. Mesmo em situação de boa luz. Mas para uma câmera de tablet. Realmente saiu. Até que interessante. Vamos ver aqui. Um vídeo. Um pouco de vídeo. No vídeo. Realmente não fica muito bom. Fica em situações de pouca luz. Estava tentando filmar o pombo pi. Ele tem o touch focus. Que é aquilo que você encosta na tela. E ele dá o foco. E também tem uma câmera frontal VGA de 0,3 megapixels. Para videoconferência. Que foi competente. Mas em ambientes iluminados. E esses vídeos que ele faz aqui. São em HD simples. 720p. Para a mídia. Ele se mostrou bem interessante. Vou falando para vocês aqui. Enquanto eu pego. Um cartão de memória. Ele se mostrou. Legal. Porque. É Sony. E a Sony costuma ter um bom som. O que acontece. É que infelizmente. A Sony não manda. Fones de ouvido. Junto com o conjunto. Então. Essa. É realmente uma pena. O som externo dele. É bem interessante. Vamos ver se eu tenho aqui. Não. Na verdade. Não é esse que eu queria. Vamos ver. Tem um monte de. Músicas bizarras aqui. Mas usando. Eu quero usar. A música que a gente. Normalmente. Costuma usar. Então. Vamos ver. O som externo dele. É interessante. O som. Sai. Daqui dos lados. Então. É estéreo. Vou pôr aqui para vocês. Então. Ele tem um bom estéreo. Isso também é bom. Para a hora do jogo. Tem bem mais. Qualidade. Na hora de jogar. Vamos dar uma olhada aqui. Logo. Que eu já estou. Lerdendo muito. Não é uma maravilha. Assim. Como os modelos da Nokia. Mas. A tela também é boa. Para vídeos. Ela não aceita. Vídeo em Full HD. Porque ela não tem conexão HDMI. Mas ainda assim. Ela aceita vídeos. Em HD. Isso já é. Já é muito bom. Deixa eu pôr aqui. O MX. Para mostrar vídeos para vocês. Infravermelho. Como eu falei. Serve de controle remoto. Isso é bem. Interessante. Vamos ver aqui. É um vídeo da Sony. Um que eu tenho aqui guardado. Que já é legal. Aqui vocês tem uma olhada. Não tem uma ideia da tela. Enquanto vai mostrando. Aqui o vídeo. Eu vou falando da bateria. Bateria. Ele tem que ser. Como ele é um tablet. Para jogar. Então ele tem que aguentar. Ele tem que aguentar. Isso. Ele tem que ser um tablet. Deixa eu baixar o som aqui. Ele tem que ser um tablet. Que aguenta bem a bateria. Então. Realmente. Ele foi legal. Ele segura até 30 horas de música. E ele tem uma bateria bem competente. Se você deixar ele no stand-by. Ele chega 3 dias sem recarga. Se você deixar. Se você usar internet. Jogos. GPS. Você chega 9 horas. O que é um número razoável. Não é maravilhoso. Como os da Apple. Mas ainda assim. É muito bom. Esse tablet. Ele está disponível. Com 32 GB. No Brasil. Tem uma versão. Com 16 GB. No exterior. Mas aqui. Só vem. A versão de 32 GB. E ainda por cima. Ele tem entrada. O cartão SD. Que aguenta também. Até 32 GB. Então você pode ficar. Com 64 GB. De espaço. O que já é. Muito legal. Para quem usa. A máquina fotográfica. Quer tirar. O cartão da máquina fotográfica. E já colocar no tablet. Também é legal. Ele ter. Essa entrada. De cartão SD. Agora. Enquanto. Ele está aqui. Se divertindo. Passando vídeos no escuro. Eu vou mostrar para vocês. O conteúdo. Dessa caixa. Rapidamente. Para a gente já terminar aqui. Que eu já enrolei. Demais. Nesse vídeo. Apesar de eu ter gostado. Dessa tablet. Então a gente tem aqui. Uma fonte. É praticamente uma fonte. De notebook. Ela é grandona. Vem com. Esse conector aqui. Vou pôr para lá. Esse monte de coisa. A caixa. É essa daqui. Aqui dentro. A gente também tem. Manuais. Porcaria. E. Infelizmente. É só isso. A Sony não manda. Mais nada. Para a gente. É. Isso. É praticamente. A tablet. Manuais. A fonte. E aquela. Cordinha aqui. Para você poder. Segurar o tablet. Então. Vamos finalizar aqui. Para quem é. Esse tablet. Quem você quer. Para quem quer uma coisa diferente. Dos outros. Para quem já usa. Produtos Sony. Gosta do Playstation. E gostaria de ter. Jogos do Playstation 1. E para também. Outros jogos. Que a Sony vai trazer. Aí na. Na loja exclusiva. Deles. O preço. Que está em uma média. De mais ou menos. R$ 1.500. Não é muito convidativo. Mas ainda assim. É uma alternativa interessante. Para quem não quer o iPad. Os prós dele. É que ele vem. Já com o Android 4.0. O Screen Sandwich. Ele funciona com o cartão SD. Que é o padrão. Tem suporte a periféricos USB. Como o controle DualShock 3. Da própria Sony. O teclado dele. É preciso. É responsivo. A tela. É bem interessante. O toque dela. E tem a certificação Playstation. Jogos maravilhosos. Para quem. Para quem deseja. Jogos maravilhosos em tablet. O contra. Essa câmera frontal. Ela só tem 0.3 megapixels. Eu já vi tablets por aí. Que tem até 2 megapixels. Então essa daqui. É bem baixinha. Não tem cabo USB. Não tem fone. Não tem. Praticamente. Não tem manuais. Aquilo ali é só. Um certificado de garantia. Então ele não tem essas três coisas. É bem esquisito. Ele. Eu gostaria de. Consertar um erro aqui. Eu falei que ele gravava. Em HD. E. Ele não grava. Na verdade ele grava. Desculpa gente. Eu to aqui toda confusa. Com as minhas coisas. Ele grava em HD. Mas não possui conexão HDMI. Significa que ele não grava em Full HD. E também não passa vídeos em Full HD. Seria muito interessante. Ter um cabo HDMI. Para poder ligar na TV. E uma conexão. E tem pouca adaptação. Do sistema no Brasil. Como eu falei para vocês. Tem vários aplicativos. Que só funcionam nos Estados Unidos. Ainda assim. Eu tinha um tablet. Muito interessante. Tem um design diferente. Que tenta fugir dos outros. E. Ele tem os jogos Playstation. Tem um monte de coisa interessante. Que também diferencia. Muito ele dos outros tablets. Então. Eu apreciei bastante. Ele está na minha lista. Dos top 5. De tablets. A gente ficou aqui. Com o tablet Sony S SGPT-11-2US-S. 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 Obrigado.